Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Silvano e você está no canal Descomplicando E hoje eu vou te passar aqui uma dica super importante Se você que gosta de usar os temas escuros dos aplicativos, essa dica é nota 10 Eu vou te mostrar como ativar o tema escuro no YouTube Tema oficial, o tema oficial escuro, o tema black no YouTube E você vai ativar direto no aplicativo, você não vai ativar em outros Por exemplo, no navegador com alguns vídeos mostrativos no navegador do Promo Aí você entra no YouTube do Promo para poder acessar o tema preto do YouTube Então aqui você vai acessar direto no aplicativo Você está no canal Descomplicando E agora, vou descomplicar para você isso aqui Vamos lá, abre aí o seu aplicativo do YouTube Abrindo o seu aplicativo do YouTube, veja como é fácil você fazer isso Vai no seu ícone, no ícone do seu perfil para deixar o tema preto Nós vamos fazer isso aqui Dá um clique no ícone E agora aqui, ó Agora aqui você vai em configurações Indo aqui em configurações, você vai encontrar esse menu aqui, ó Esse menu, você vai dar um clique em cima dele Clica aí, clicou em cima dele E agora você vai perceber aqui, ó Lembrete para fazer uma pausa Lembrete da hora de dormir E agora o terceiro O terceiro aqui, ó O terceiro aqui, veja só O terceiro é tema escuro Diminua o brilho e melhore a visualização noturna Para fazer isso aqui, você só vai Dá um clique nessa chavinha aqui E você já tem o tema escuro E veja que ficou muito bonito, né Ficou muito legal Vamos voltar agora aqui para a tela do YouTube Para a gente navegar um pouco Para você perceber o quanto fica legal o tema escuro Você gostou dessa dica? Se inscreve no canal E deixa o teu comentário aí Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Você acabou de assistir o vídeo Como deixar a tela do YouTube preta Valeu!